Estão expostas na Galeria Manuel Cunha, em Alfândega da Fé, as obras criadas espontaneamente por vários visitantes da Festa da Cereja. Ao todo, são seis telas que apresentam as intervenções populares daqueles que durante os dias da festa quiseram dar asas à sua imaginação. A par da abertura da exposição, realizou-se ainda ao longo do dia 27 de setembro uma oficina de artes dirigida a todas as idades. Esta exposição é uma exposição de alfândega para alfândega. Nós fazemos regularmente atividades, atelias de criatividade. E esta foi uma dessas oficinas que fizemos no âmbito da Festa da Cereja. E correu tão bem que resolvemos, olhamos para os painéis e dissemos, não, isto tem piada, vamos então mostrar isto na nossa galeria para que as pessoas possam ver o que é que se fez durante a Festa da Cereja. Nós fizemos a inauguração da exposição ontem, tivemos a colaboração das mais variadas instituições e pessoas que se associaram a nós. E hoje tivemos mais uma oficina de criatividade, portanto, coordenada pelo António Franchini, pela Fátima Leite e também pela Isabel Rojo, que é uma artista da alfândega da Fé. Porque essa colaboração também para nós é importante, chamar pessoas de fora, mas juntar aos valores que temos cá na terra. Hoje fizemos esta atividade, contamos com mais de 120 inscrições, desde a Universidade de Sérnia, aos meninos da LEC, ao infantário, ao pré-escolar, ao agrupamento de escolas, a pessoas que vieram de forma isolada, portanto, particularmente. E, de facto, é assim que se começa, porque não faz sentido fazermos atividades artísticas ou outras, se não envolvermos as pessoas. Na oficina de artes, os mais pequenos também tiveram o seu momento artístico. Tu costumas pintar em casa? Sim. E estás a gostar de fazer aqui esta atividade hoje? Sim. É a primeira vez que estás a pintar, não? Não. Tu gostas de pintar? Sim. Gostas de pintar mais o quê? Casas, meninos? Gostas. Os laboratórios da expressão artística foram conduzidos pelo artista plástico António Franchini, também um dos impulsionadores da exposição dos trabalhos realizados na Festa da Cereja. A arte não é só um cenobismo de certos elitismos de certos artistas. A arte é a recriação realmente popular. E aqui nós provamos, e eu como artista plástico, que tenho também as minhas exposições individuais, não só aqui em Portugal, mas a nível internacional, consegui provar que realmente nós conseguimos ter belas telas, bons momentos de arte, boas coleções de arte contemporânea, como se pode ver aqui, com excelentes performances, pequenos detalhes, num todo, de um público anónimo, de um público perfeitamente, que nunca tinha pintado alguns, e me diziam Mas o mestre, eu não sei pintar, como não sabe pintar, não me acredito, olha, vamos lá. E deu aqui uma exposição que é digna de uma exposição e que não faz inveja a grandes nomes da arte nacional e internacional. A exposição das seis telas concebidas durante os dias da realização da Festa da Cereja pode ser visitada na Galeria Manuel Cunha até dia 15 de novembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho